Olá, como estão vocês? Esse é o Resident Evil 4. R4 é um jogo survival horror lançado em 2005 para a Nintendo GameCube. Mas saiu depois para a Playstation 2 e para tudo que é console. Até para o Zeebo! O melhor console já fez... Diferente dos anteriores, a câmera em vez de fixa é posicionada atrás de personagem, mas permanecem os controles de tanque. Falando em personagem, Leon S. Kennedy, protagonista do segundo jogo, é também um protagonista desse. Após receber treinamento especial e encursar em missões secretas, dessa vez ele foi encarregado de resgatar a filha do presidente. Essa jossa aqui. Que foi sequestrada por um grupo misterioso e levada para a Espanha, onde todo mundo fala mexicanês. Bosta! Irro da puta! Lá ele se depara com um culto de infectados religiosos comandados por ninguém menos do que Dima C... Brincadeira. Lord Sadler. Comandados por Lord Sadler. Que controla os aldeões com a ajuda do parasita La Plaga. La Plaga! Nesse game você enfrenta todo tipo de bizarrez possível, desde moço com um saco de pão na cabeça usando uma motosserra, até o mosquito da dengue Aegis Egípcio. Arigatou! Egito, viu gente? Então variedade de inimigos é o que não falta. Um destaque que vale ser ressaltado é o design do som, que durante as lutas e cenas mais agitadas, cria uma sensação inquietante utilizando-se de ruídos estranhos de forma musical, eu acho. Tensouro! Parabéns! 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 Sendo também a atmosfera do game um grande destaque, com suas vilas, castelos e campo de treinamento militar, eu acho. O gameplay pode dividir opiniões, pois é um jogo de 2005, então a movimentação não te dá a liberdade que a maioria dos games te proporciona hoje em dia. Então os momentos em que você escolhe andar ou atirar, devem ser bem calculados pra você não se encurralar, já que não se pode fazer os dois ao mesmo tempo. Ou anda, ou atira. Inclusive até a maneira que se anda não é tão dinâmica por se tratar de um controle estilo tanque. Muito bom. Avião passando. Você vai reto e não vai conseguir andar horizontalmente, o personagem vai virando, aos poucos. Bem devagar. Felizmente nesse game você tem armas que suprem várias situações e a munição não costuma ser um problema. Fora que esse daqui é bem mais linear que os anteriores, então não é difícil de você encontrar o caminho. Sendo assim, às vezes é só você fugir sem atirar em ninguém. Falando em gráfico, esse não se trata do remake que lançaram um tempo atrás, então é um gráfico já datado. Minha recomendação caso você jogue no PC é que você baixe o projeto HD, feito por fãs. Que deixa o jogo dez vezes mais bonito e quando comparado com a versão HD, entre aspas, lançado pela Capcom, faz essa passar uma vergonha tremenda. Mesmo se tratando de um jogo de survival horror não chega a dar medo, mas em alguns momentos mais tensos ele te dá certa ansiedade, pois realmente você tem que pensar rápido na estratégia que vai usar para não se prender e ser atacado de bobeira. Mas o verdadeiro medo chega quando você tem que escoltar essa desgraça, o som que traz arrepios na espinha de qualquer jogador de Resident Evil 4. Caso você curta Resident Evil 4, dê uma olhada nessa redublagem aqui, talvez você vai gostar. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Se curtiu, deixe um like e se inscreva para mais análises curtinhas como essa. E se for jogar R4, cuidado com a Ashley.